Esse não foi aquele ano como tantos nós já tivemos, mas voltaremos a ter a quantidade imensa de lanches, de sanduíches, Bauru vendidos. Nós já chegamos, acho que para mais de 30 mil lanches em algumas edições do aniversário de Bauru. Esse ano eu lembro do seu Edmundo, do Esquadrão da Vida, acho que vai ser uns 5 mil. Até a tarde de ontem já tinha ido perto disso. Hoje passando, quem sabe dobrando esse volume de não um lanche, não uma refeição, mas aquilo que tem a representação bauruense, a união, a dedicação. Eu pude participar ontem, como é gratificante, Ana Paula Gonçalves, ela está ali no Boulevard, onde as entidades fazem a entrega do Bauru. Eu tive por detrás nos bastidores, piquei tomate, cortei pão. Então como é bom participar, Ana? É isso mesmo, Rodrigo, muito bom participar e muita gente estava com saudade desse lanche que é o símbolo aqui de Bauru, o sanduíche Bauru. E olha, Rodrigo, por aqui a fila é grande, viu? A fila é grande, o pessoal está aqui no aguardo, em pleno sol quente, justamente para poder apreciar essa gostosura, essa delícia que nasceu de um bauruense, né? Nasceu de um bauruense, então, Rodrigo, se tornou o símbolo da cidade, leva o nome da cidade. E olha, o pessoal estava com saudade, porque depois dessa pandemia não teve mais. E agora retorna, então, essa tradição aqui da cidade, no aniversário, sendo aí vendido o sanduíche, o tão famoso sanduíche Bauru. E essa fila grande, assim, tem uma motivação muito legal, viu? Porque quem vem para cá apreciar o lanche, comprar o lanche, está ajudando também as entidades assistenciais aqui da cidade de Bauru. Eu vou conversar com o organizador dessa festa, nesse momento, que é o Renato Zayden, vai falar um pouco sobre a venda do sanduíche. Renato, a curiosidade bate, qual que é a quantidade de lanche sendo vendido aqui para fazer esse trabalho? O Rodrigo estava até citando que ele já trabalhou, inclusive, nos bastidores, né? Então, a gente sabe que é uma trabalheira, mas que vale a pena, justamente por esse resultado final, que é ajudar essas entidades aqui da cidade. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Rodrigão, todos os telespectadores. Prazer estar aqui com vocês, né? E feliz, é uma satisfação de estar voltando após dois anos, sem o evento, em decorrência da pandemia, a gente poder estar fazendo esse trabalho, que a gente até brinca, né? Que a festa é 200% beneficente. Porque através dos patrocinadores, a gente banca 100% do insumo do lanche, tá? Os voluntários produzem o lanche e 100% da renda é das entidades. Então, o custo é zero e 20 reais que estão pagando no lanche é 20 reais no bolso das entidades. Qual a quantidade aí de produtos? O que está sendo utilizado pra conseguir atender essa demanda toda? É uma logística grande, né? A gente tem mais de uma tonelada e 200 de mussarela, uma tonelada e 200 de rosbife, a gente tem, então, mais de 12 mil pães, picles, tomate, tudo mais. Isso sem falar do bolo, né? O bolo lá são duas toneladas e meia, hein? Isso, são 20 mil pedaços em parceria do Sindicato da Panificação, junto com o pessoal do Senai Bauru. A produção disso começou já na, se eu não me engano, na quarta-feira, começa a produção, fica refrigerado lá. A gente faz e traz, tá montando agora aqui pras três horas da tarde, poder cantar o parabéns pra você com o Big Bolo Bauru, deixar o convite pra todos aí que estarem com a gente. Próximo a uma da tarde, Renato, o pessoal aí querendo vir passear, apreciar a festa, venham, apreciem esse lanche que vai estar ajudando as entidades. É isso aí, e tem outra coisa, Faísca tá aqui, tá fazendo brincadeiras o dia inteiro, vamos ter sorteio de mais de 20 cestas de piquenique, todas preparadas com a promoção do evento, brincadeiras, uns brinquedos gratuitos, estamos aqui, além dos brinquedos ali do lado direito, temos a nave espacial do Marcos Pontes também, que tá aqui, e isso custa o zero, tá, não paga nada. O bolo não tem cu, não paga nada, os brinquedos também não. A única coisa que paga, na verdade, é o lanche, que é 100% das entidades. Renato, muito obrigada aqui pela sua participação no Balanço Geral de hoje, né, uma figura importante aqui também, sempre ajudando. O que você diria pra Bauru nessa data, Renato? Viva Bauru! Aí, olha, viva o sanduíche Bauru também, viu, Rodrigo? Olha só, a fila é grande, tá? O pessoal aqui no aguardo, aguardando na fila justamente pra experimentar. Deixa eu perguntar se alguém tá experimentando pela primeira vez? Posso perguntar pro senhor, o senhor tá vindo pela primeira vez ou não? Já comeu Bauru, de Bauru ou não? Eu sou de Bauru, mas o Bauru mesmo não comi até hoje. Nunca comeu? Nunca comi, hoje eu vou matar a curiosidade. Olha só, gente, tá aqui na fila, aguardando então pra comer o Bauru. Quero ver como é que é o Bauru realmente, porque só ver o Bauru por aí, com misto quente, com presunto, mussarela, não é Bauru. Eu quero ver o Bauru mesmo hoje. Como que é o nome do senhor? Carlos. Tá aí o seu Carlos. E olha, Rodrigo, deixa eu fazer então companhia pro seu Carlos, Não sei se você sabe, mas eu experimentei o lanche Bauru essa semana pela primeira vez. E olha, eu gostei bastante, mas tem muita gente que fica curiosa, né? Em saber como é que faz esse lanche, quais os ingredientes que vão, como é que se prepara o lanche Bauru. Então vocês vão conferir agora nessa reportagem.